Música Pois é, Pedro, olha aqui como é que tá ficando Isso aqui é todo Corta e ele tira, né O antigo guarda-rei E vai colocando a mureta, né De concreto 30 MPa e resistência Quanto? 30 MPa Ai, desgrameira Eu não entendi não Mas o homem entende de concreto, então vocês que entendem Ele tá falando que é 30 MPa 30 MPa MPa o concreto Pega a Pascual É, tio de bola Estamos aqui ó Em cima da parede É, da parede Não da parede, vamos pegar Não sei se a gente pode chamar isso de ponte É, acima das comportas Ponte mesmo, né Ponte da barragem no caso Banabuiu Banabuiu tá aqui, as comportas estão aqui embaixo Aqui embaixo nós temos Seis comportas, né As comportas, elas tem Nove metros de altura Com quinze de largura Cada comportas São seis, né Estamos aqui Olha o açude ali embaixo O açude arrojado do Lisboa Mais conhecido como açude do Banabuiu Tá sendo feito aqui porque antes, olha só Escorre mãozinha aqui, né Tem até medo, né Pegaram isso aqui Pegaram isso aqui e fazem até medo Agora não, olha como é que tá A largura do concreto aqui ó Sustenta, é tipo assim É, eu não sei se vocês sabem de uma história aí Que um cara jogou um carro aí dentro, né Foi um carro, uma história que tem aí Agora é mais difícil pra ele colocar Lá naquela ponta lá, vai ter mais um Um murinhozinho lateral, né É que eu tava falando até com a Chefe de segurança aí Perguntando aí, ela falou Ah, mas que é ele? Se não o cara vem direto, passa direto Vem, liga ali Aqui, encosta aqui e segura Sobe não, velho Tá acenando Eu acho que eu vou ali, mano Se eu vou ver se eu vejo o Manel Eu vou descer lá embaixo Descer lá embaixo, é realmente Tem muita gente que fala que este não existe, mas existe Descer lá embaixo E tem aquela frase Eu tô em cima do trailer, o gato tá em cima do trailer Desceu Pra baixo do... da escada Pra baixo da escada É o mesmo caso de subir pra cima, né Treino, né Por isso que tem isso aqui ó Essa... É pra... da quintura forte Ela aí... Não, você quando compra, ela não pode ser toda Essa extinção eu tô de 100 metros aqui Aí tem o tejunto de atalação aqui Aí o que acontece? Aí tem uma borracha aí embaixo Tem essa borracha aí tem mais de 50... a idade dessa ponta, né Eu não sei, deve ser o quê? 30, 40 anos nessa ponta Tem mais... tem mais né, pronto Tem mais né, pronto? Tem de 66... Tem de 66 anos Tem essa junta aqui E aqui também tem a junta, né Pois é Aqui vai ficar, aqui vai ficar Pra mais uns 100 anos A não ser que daqui a 100 anos Não tinha mais carro até Tudo voando Os caba queira passar por cima É, eu vou Eu acho que eu vou descer ali, eu vou Eu vou lá embaixo Me autorizaram pra falar que é só puxar a bioporta Eu ia entrar? Vou entrar lá Vou sim Valeu, meu jovem Beleza O negócio aqui não brinca não, viu Tom Aventuras T-O-N de navio Tom Aventuras É Se eu só esquecer, escreve no Youtube Açude Benabuiu Aparece eu aí Então vamos lá Vamos lá nas válvulas, Aventuras Vamos lá dar uma olhada nas válvulas, né Aqui nós estamos vendo aqui Eu ia ver aqui em cima também As pinturas estão tudo prontas, ficaram prontas Olha aqui, carro grande pra cá, carro pequeno pra cá É Aqui é de Ridin, Aventuras E é show de bola Então nós vamos lá nas válvulas lá Vamos lá, vamos lá Tom Aventuras Família Sob Rodas Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON